Bom dia pessoal, hoje sexta-feira santa, cristãos estão relembrando a morte de Cristo e no próximo domingo estaremos celebrando a ressurreição de Cristo. Então eu vou trazer uma reflexão para vocês. Nós somos seres orgânicos como a própria natureza que todos os dias nos ensinam, mas nós não prestamos atenção. Existe um tempo de descanso, como existe um tempo de deixar ir o velho para que o novo surja. Você presta atenção nos seus ciclos internos, como você reage diante da vida. Durante a terapia sistêmica é possível auxiliar o cliente a entender a dinâmica que está acontecendo na vida dele, a se diferenciar de conteúdos que estão paralisando ele na vida e depois da sessão existe um processo de autorregulação. Algo que foi visto, precisava ser recepcionado, ser diferenciado, entender conscientemente o que estava acontecendo e integrado novamente dentro de si. Deixar ir o velho, nascer o novo e criar uma nova postura diante da vida com consciência. Eu pergunto para você, como é você fazer diante dos desafios da vida? Você consegue perceber suas emoções, suas reações? Você resiste as mudanças ou você vai para a vida? Vem comigo. Vem conhecer a terapia sistêmica. Quem sabe eu posso te ajudar.